Manda chamar os índios Para o rei Brasil renascer, renascer de novo Manda chamar os bichos Manda chamar a mar Manda chamar a água, a terra, o ar e o fogo Para o rei Brasil renascer, renascer de novo Para o rei Brasil renascer, renascer de novo Manda chamar o Tupã, Manda chamar o Lourão Manda chamar o Deus do Povo Para o rei Brasil renascer, renascer de novo Para o rei Brasil renascer, renascer de novo Manda chamar o Tupã, Manda chamar o Lourão Manda, chama o Deus do povo Para o rei Brasil renascer, renascer de novo Para o rei Brasil renascer, renascer de novo É de Deus, é de Deus, é de Deus Essa casa é de Deus Quem entrou na roda foi uma boneca Foi uma boneca, foi uma boneca Quem entrou na roda foi uma boneca Foi uma boneca, foi uma boneca Meu boi Ceará, meu boi Meu boi Ceará, meu boi Meu boi Ceará, meu boi Meu boi Ceará, você só namora E eu só namoro, você só namora Quando eu namoro a meu boi Meu boi Ceará, 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 você só putuca E eu só putuca, você só putuca Quando eu putucar meu boi Meu boi, Cianá, meu boi Quero ver subir Quero ver descer Quero ver subir Quero ver descer Vou ver a pabé, baby Quero ver as cadeiras pulir Vou ver a pabé, baby Quero ver as cadeiras pulir Não fui eu, morena Que fiz arenga ao seu pai Não fui eu, morena Que fiz arenga ao seu pai Sapatina, bem feita Sapatina, bem feita Sapatina, bem feita Não fui eu, morena Que fiz arenga ao seu pai Não fui eu, morena Que fiz arenga ao seu pai Tava na beira do rio Quando a polícia chegou Vamos acabar com esse samba Que o delegado mandou Vamos acabar com esse samba Que o delegado mandou Papai, mamãe, mamãe Papai, papai, mamãe Eu nem sei vaguear Eu nem sei vaguear Oh, papai, cadê mamãe? Oh, mamãe, cadê papai? Oh, papai, cadê mamãe? Oh, mamãe, cadê papai? Oh, papai, cadê mamãe? Oh, mamãe, cadê papai? Sereia, 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 sereia Oh, oh, sereia O galo cantou, cantou, cantou Tá chegando a hora Santa Maru tá me chamando Meus amor, eu vou embora O galo cantou, cantou, cantou Tá chegando a hora Santa Maru tá me chamando Meus amor, eu vou embora O galo cantou, cantou, cantou Tá chegando a hora Santa Maru tá me chamando Meus amor, eu vou embora O galo cantou, cantou, cantou Tá chegando a hora Santa Maru tá me chamando Meus amor, eu vou embora Viva Santa Maru! Adeus, adeus Eu vou em bar Eu vou com Deus E Nossa Senhora Adeus, adeus Eu vou em bar Eu vou com Deus E Nossa Senhora Adeus, adeus Eu vou em bar Vou viado Glória! 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 Aplausos Aplausos